Almas que despertam, corações que se acendem, uma grande rede de luz permeia o planeta. Oração, devoção, música, alegria, paz. Peregrinação pela paz. Acompanhe os mensageiros divinos nessa sagrada missão. Veja a programação para o mês de abril no Centro Mariano de Figueira, Minas Gerais, Brasil. Dias 5 e 6, Maratona da Divina Misericórdia, retransmissão das mensagens da Maratona de Março. De 8 a 16 de abril, Sagrada Semana, oito dias de instruções e bênçãos com Cristo Jesus. Dia 19, Encontros com o Castíssimo Coração de São José. 21, O Sagrado Chamado, um encontro com Cristo Jesus. 23, Música para a Cura e Elevação da Humanidade. Dia 24, Vigília de Oração pela Paz nas Nações. 25 de abril, Aparição da Virgem Maria na Casa dos Filhos de Maria, Nossa Senhora dos Pobres, em Carmo da Cachoeira. Todos os encontros têm entrada livre e gratuita e são possíveis graças a doações voluntárias. Para mais informações, acesse www.divinamadre.org. Acompanhe os eventos ao vivo. Visite nosso Web TV www.misericordiamariatv.org Campanha pela Paz. Uma Missão Divina. Um Só Coração. Peregrinação pela Paz. Europa. Maio e Junho de 2017. Ajude a Virgem Maria a realizar seus planos de paz. Nos últimos anos, a peregrinação pela paz tem percorrido o planeta, levando a instrução e o amor dos mensageiros divinos a cada coração, difundindo o poder da oração e da música para a construção de um mundo melhor. Essa jornada prossegue e a Virgem Santíssima anunciou que neste ano necessita estar novamente com seus filhos na Europa. Seguindo suas indicações, a peregrinação terá início em Portugal, nas cidades de Porto, Dornis e Lisboa. Depois, seguirá para Atenas, na Grécia, Roma, na Itália e Madrid, Ávila e Barcelona, na Espanha. Ela nos diz... Em maio... Em maio... Reconsagrarei a Europa ao meu Imaculado Coração... Reconsagrarei a Europa ao meu Imaculado Coração... E estenderei essa consagração até a Rússia... E estenderei essa consagração até a Rússia... Eu os convido a estarem comigo, queridos filhos... Na concrecião... Na concretização... Desta sagrada peregrinação pela paz... Confio em que vocês, filhos meus do mundo... Darão novamente este passo... De ajudar a sua Mãe Celestial... Para que as portas da Graça... Para que as portas da Graça... Não somente se sigam abrindo aqui, neste lugar... Não somente continuem se abrindo neste lugar... Mas também no mundo inteiro... E desta vez, na Europa... Assim eu lhes demonstro, queridos filhos... Que uma sagrada tarefa está pensada por Deus... Que uma sagrada tarefa está pensada por Deus... Neste importante centenário... Neste importante centenário... Em que Fátima reabrirá as suas portas... Em que Fátima reabrirá as suas portas... Para que sua Mãe Celestial... Para que sua Mãe Celestial... Descenda... Assim como foi no 13 de maio passado... Nessa nova etapa da Campanha pela Paz, a Mãe Divina realizará tarefas importantes no continente europeu, em continuidade à sua missão de paz no mundo. Para isso, necessita da união e colaboração de todos os seus filhos. Todos os encontros da Campanha pela Paz têm entrada livre e gratuita, e são possíveis graças a doações voluntárias. Para que esta importante aspiração da Virgem Maria se realize, contamos com seu apoio. Para saber mais, visite www.divinamadre.org Acompanhe ao vivo todos os eventos. Acesse www.misericordiamariatv.org Campanha pela Paz Uma missão divina Um só coração um projeto de atentação Um sombro de Deus Um projeto de atentação Colocamos nossas vidas Ao serviço eterno do Senhor Que reine nossas almas O amor que a todo transcurrará E o Cristo adoramos O sangrado coração Encontramos o infinito E o Senhor Amém 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 Aleluia, aleluia, ressuscitou de verdade Aleluia, aleluia, Cristo está vivo em nosso interior Aleluia, aleluia, ressuscitou de verdade Aleluia, aleluia, Cristo está vivo em nosso interior Aleluia, aleluia, ressuscitou de verdade Aleluia, aleluia, ressuscitou de verdade Aleluia, aleluia, ressuscitou de verdade Aleluia, 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 ressuscitou de verdade Aleluia, 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 ressuscitou de verdade Vivo em doce interior Aleluia Aleluia Um muito feliz domingo de ressurreição para todos Feliz Páscoa neste domingo tão especial para todos nós No dia de ontem soubemos que viveram aqui uma instância muito amorosa e muito harmoniosa E eu acredito que todos puderam comprovar Tudo o que Cristo deixou no coração de vocês durante todos esses dias E como puderam expressar esse amor que Ele semeou durante toda a semana Isso é o que Ele pretende que vocês levem às suas casas E que perdure no coração de cada um para sempre Para isso devemos dar um espaço para Cristo em nossas vidas Para que isso se mantenha vivo E que nós seamos vivos testemunhos do que Ele está fazendo em cada um Todos sabem que nosso Senhor nos prometeu que no dia de amanhã também estará conosco Se bem sabemos que muitos haviam programado estar somente até hoje Nós lhes fazemos um caloroso convite para que no dia de amanhã também possam estar com Ele Porque as sorpresas que Ele tem para nós ainda não terminaram Então no dia de hoje escutaremos o Evangelho resumindo toda esta semana Vamos orar e cantar com muito fervor Vamos orar e cantar com muito fervor E vamos esperar a nosso Senhor E vamos esperar nosso Senhor Buen trabalho para todos Buen trabalho para todos Me esqueci de algo Sabem que hoje temos o lançamento Vamos a compartilhar com vocês O lançamento do livro Mensajes de Misericórdia Hoje vamos compartilhar com vocês O lançamento do livro Mensagens de Misericórdia E nossos irmãos da difusão fizeram uma tarefa para compartilhar com todos Vamos a pedir a Frei Benedetto que venha um minuto até aqui E que nos explique um pouco do que se trata Bem, é muito simples É muito simples Fizemos um vídeo que traz a todos, não? Hicimos um vídeo que traz para todos Uma síntese com a contribuição dos videntes Dos colaboradores direto que ajudaram para a manifestação do livro Para que a gente possa ter no coração Todo o esforço do grupo de colaboradores voluntários Para que todos podamos ter no coração O esforço que se fez com todos os colaboradores voluntários Para atender esse pedido de Cristo Para atender esse pedido de Cristo E claro, dos nossos instrutores, dos videntes De nossos instrutores, dos videntes Ter uma noção do que representa isso do ponto de vista espiritual Que tengamos uma noção do que representa o livro Desde o ponto de vista espiritual O vídeo também será utilizado para a difusão O vídeo também será utilizado para a difusão De maneira que vai estar disponível nas nossas páginas oficiais De maneira que vai estar disponível para vocês Em nossas páginas oficiais Para que possam compartilhar e poder levar essa instrução A cada rincão deste planeta Para que possam compartilhar E que possam levar a través desta difusão Esse livro a todos os pontos do planeta E fica também um convite a todos Que possam colaborar com a continuidade Para a manifestação dessa obra Que é a coleção dos mensageiros divinos Que possam também colaborar Os invitamos a que possam colaborar Para que se possa dar continuidade A manifestação desta obra Cristo mencionou há alguns dias A necessidade de que isso esteja em outros idiomas Cristo nos mencionou há alguns dias A necessidade de que este livro Estivesse também em outros idiomas E colocou para a gente um grande desafio Mencionou idiomas como o tailandês Bom, japonês, enfim Então nós temos aí pela frente muito trabalho Além disso, claro, nós temos necessidade de diagramadores Revisores, secretários Enfim, todos têm o seu lugar aí dentro desta grande meta Que temos para a manifestação espiritual hoje em dia Bom, tudo está dentro da meta que temos Para a manifestação espiritual desta obra Acho que é isso, Madre Muito bem, então vamos ver nosso vídeo Esperei ardentemente compartilhar este momento com vocês E em especial com seus corações Nós nos encontramos neste tempo com um maestro instrutor E nos volta a mostrar o caminho que nos ensinou Há dois mil e tantos anos atrás Depois de quase dois mil e treze anos Agora, em misericórdia e perdão Vem em nome da vontade suprema de Deus Para guiar mais de perto seus corações Palavras de Cristo Que são transmitidas para a humanidade É uma mensagem viva É realmente uma dádiva Uma oportunidade que não é possível abacar com a nossa mente É uma mensagem viva Quando nós recebíamos a notícia de que Cristo ia começar um processo de mensagens diários Ese dia foi uma surpresa Porque não sabíamos quando ia ser Era algo que estávamos esperando desde há tempo Nós nos encontramos no centro Mariana da Aurora, em Uruguai Celebrando uma comunhão ecumênica como frequentemente se faz Eu o vi como uma pessoa Estava ali caminhando, começou a caminhar entre as pessoas E começou a ter como uma atitude De dirigir-se a cada uma das pessoas que estão ali presentes E, de repente, ele começa a vir para a minha direção E quando começa a aproximar-se, ele começa a sentir um voltaje de energia Ou de vibração, ou de, não sei De amor, de tudo Fueron momentos muito impactantes para todos nós Porque ele chegou com um voltaje espiritual, energético, muito alto Algo que nós não conhecíamos ainda E aí o que primeiro que comecei a fazer Quando vi essa imagem, comecei a chorar Porque não sabia o que estava acontecendo E ele se deu volta a mim e me disse Eu vim aqui por a graça de Deus Porque vocês foram persistentes até o dia de hoje E ele veio aqui para anunciar mensagens diários a a humanidade Me disse assim Frei Dias, a partir de amanhã, 5 de enero de 2013 Vamos receber o primeiro mensagem É como se já estuviuermos esperando que isso sucedisse Porque Maria já nos havia explicado, a Madre Divina Que ela havia venido para prepararnos Para poder, em algum momento, entrar Em esse movimento do retorno de Cristo A partir de aí começamos a lembrar um caminho Del lado de Deus que ele foi guiando E aí ele começou dia, dia, dia De tempo em tempo, a medida que iban passando os meses Diariamente, com todo seu amor e sua dulzura Ele foi detalhando essa face que ele traía Do sagrado e glorificado coração de Jesus Que é a face que ele chamava de seu retorno De como ele viria a ser a humanidade No momento em que ele vai vir por segunda vez Ele sempre nos tentou mostrar o caminho Que tudo comece e termina no amor E que se um está nesse amor E se um bebe da fuente do amor que ele nos oferece Nós vamos encontrar a misericordia E assim vamos aprendendo com ele Não somente a compreender e saber De essas coisas Sino que ele nos invita De uma forma muito simples A começar a experimentar essas coisas Eu acho que a maioria não sabia que era em si Como essência da misericordia Porque nunca havia tido consciência disso Ou talvez nunca havia tido a oportunidade De instruir-se Ou de informar-se De como isso funcionava Que sabendo que a misericordia é uma fonte Por a qual Deus não mira nossas miserias Mas sim mira verdadeiramente no profundo Que é o que somos Por o qual fomos criados A própria energia que o Maestro deixou En essas palavras Vai abrir a porta E nos vai conduzir A esse lugar onde ele quer que nós estemos Que é o seu coração Que é um lugar seguro Pero depois dos mensagens E através do exercício da oração A divina misericordia Ele foi introduzindo, digamos assim De a pouco, as pessoas em esse exercício De orar, de aprender a orar Aí foi quando eu sinto Que ele nos encontrou Um pouco mais preparados E já em julio Em um dos mensagens diários de julio 2013 Ele disse Agora vocês vão começar A fazer um exercício Que se chama A Maratona da Divina Misericordia Quando Cristo anunciou a maratona E eu disse Mas como vamos a orar 1500 contas Quem vai aguantar isso? E eu disse Cristo espera muito de nós Misericordia 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 Al principio Uno começa a orar E se começa a cansar Porque em realidade Está uno um pouco Desde a mente Aí uno começa A tratar de conectar Em o coração A entrar pouco A pouco A pouco E aí uno se dá conta Que pode orar Horas Horas E horas E um não se cansa En o próprio exercício De la Maratona Ele foi revelando Que era importante Que suas instruções Estuvieran no papel Que tudo o que ele digera Estuviera publicado E impreso Para que as consciências Podiam aproximarse A sua instrução Quando começam a chegar Os mensagens de Cristo Nós já tínhamos Uma experiência previa Por meio dos mensagens de Maria Já havíamos aprendido A poder revisá-los Trabalhar com eles Traduzí-los E poder entregar-los A a gente Por meio das publicações Digitales Que era a página web As mensagens Já estavam todas publicadas No nosso site oficial O site Divina Madre Então Essa instrução Já estava ressoando Nos corações Um trabalho espiritual Já estava acontecendo Se viu que realmente A importância espiritual E humana Que iam a ter A repercussão Que iam a ter Iam a necessitar Com que realmente Se fizeram um excelente trabalho Que é o que se fez E isso nos exigiu Muito mais tempo A gente percebia Que éramos Uma equipe Uma equipe muito unida De irmãos Colaboradores Todos envolvidos Com o processo De forma voluntária Mas havia algo assim Havia uma chama Que a gente podia perceber Em cada irmão Era impossível Não parar Em algum párrafo Emocionar-se E sentir que ele está Verdadeiramente Detrás de cada palavra Era realmente Uma união Uma união espiritual Uma comunhão Com Cristo ali Dentro do propósito Que ele havia estabelecido Porque era Cristo Que havia pedido Que essas mensagens Pudessem se materializar Como livro Eu participei Do processo De diagramação E de impressão Do livro Mensagens de Misericórdia Esse processo Ele foi bem longo E bem detalhado Exige de nós Uma dedicação maior Um cuidado Quando entrou o livro Na imprensa Ingressamos Em outra etapa Na etapa De tentar Poner em prática A ensinança crítica Em a qual Estivemos Sumergidos Todo esse tempo Através desse trabalho De acompanhamento E diagramação Nós podemos Criar em nós Uma outra consciência E perceber Que todo o processo Exigia de nós Uma relação Mais fraterna E um trabalho Mais de amor De unidade Com os irmãos Que ali estão Eles tinham assim Uma paciência Absurda realmente E tinham uma atenção Muito diferenciada Provavelmente Por se tratar De Cristo Então tem uma abertura Assim quando fala Cristo Bem universal mesmo A gente sentia Que Cristo Estava ali Em todas aquelas Relações Quando você via Aquela pilha Daquela foto Onde tinha A cruz azul Por exemplo Então parecia Que aquilo irradiava O galpão inteiro Daquela gráfica E eles ficavam Impressionados Com o amor Que nós tínhamos Aquele material Porque na verdade A principal tarefa Que nós temos lá É garantir Que tudo saia perfeito E a exigência É muito grande Porque sabemos Da importância Da obra E dos corações Que vão ser tocados Por essa obra Gratidão imensa A nós Como humanidade Poder Estar Executando Esse material Tão especial Para que cheguem Realmente A todas as almas Desse planeta Eu somente O vi na estanteria De Irdin E foi chegar E abraçar O livro E sentir Uma alegria Muito grande Eu estava na liberdade Observando E todo mundo Que se dirigia Como ao livro Como que todo mundo O abria Con um cuidado Con uma reverência Porque realmente Quando o tienes delante É Cristo O que está aí E o abres E o miras E te impregna Jesus É além de um mestre Um construtor Um regenerador Que nos resgata Para outro tipo de vida Para outro tipo de sentimento Para outro tipo de percepção das coisas E então chegamos Do decorrer da leitura Se a gente não a interrompe muito A uma impressão De uma vivência nova De uma vida nova Que está começando Dentro de nós Esse livro É como um guia para mim E sempre que eu sinto Que eu preciso Do que Cristo me falaria Naquela situação Eu abro o livro E ali eu posso encontrar a resposta Realmente é uma bendição Trabalhar com os mensagens de Cristo Uma verdadeira bendição Isso me deu a oportunidade De profundizar em os mensagens Poder ler cada um dos mensagens Foi maravilhoso Todas as pessoas Hãs vivido transformações Que jamais pensaram Que jamais imaginaram E todos vamos ingresando Em essa transformação É como aquele símbolo Que ele nos fala Em os evangelios Desde há dois mil anos Donde ele é o alfarero E ele moldeia Com suas mãos Nosso barro Nosso ser E nós podemos Confirmar Que isso é verdade Que isso é o que ele faz Em este tempo A través dos mensagens Ele sempre Te chama a dar um passo Com um amor Que só ele pode darte Para poder Llevarte a esse novo A esse novo escalão Nós vamos encontrar E a passar por diferentes etapas A medida que vayamos Lezendo os mensagens Vamos a passar por Diferentes movimentos internos Que nos vão ajudar A tomar uma decisão Lembre-se sempre Do poder infinito De minha palavra Lembre-se do poder De meu verbo criador E mergulhe sua alma No oceano poderoso De minhas palavras Para que em seu ser Desperte o amor invencível Por minha presença celestial São mensagens simples Muito simples Algo como que Toca a porta De nosso espírito Algo para que Não tenhamos medo De que Quem está ali É puro amor Simplicidade Amorosidade Esse livro É o caminho A descobrir De esse amor Quando se sentirem Bem tranquilos Quietos mesmo Mergulhem na leitura E verão Que Será difícil Abandoná-la A essência desse mensagem É irresistível Para a consciência É algo Que Ingressa Em nosso ser Se instala E por sua própria Vibração Por sua própria Forma de existir Essa energia De amor Nos transforma Assim que Nunca vamos Serão os mesmos Depois Desses mensagens De Cristo Agora Deverão aprender A viver Minha mensagem Para que Minhas palavras Não se tornem Uma teoria Mas um caminho De transformação Para seus corações Minha mensagem Bem, hoje nós temos mensagens de paz, o livro de Maria, mensagens de misericórdia, o livro de Cristo. Temos pela frente um largo caminho, já que os mensageiros divinos nos indicaram que toda a instrução que eles têm proporcionado à humanidade deve ser parte desta coleção. Maria nos traz um mensagem de amor de Madre, dessa consciência que todo o compreende, todo o entende, todo o aceita. Senti-me levado por uma energia maternal, mas não de uma mãe desta terra. Senti-me levado sem que eu soubesse para onde. Ela nos mostra o caminho por que nós vamos encontrar uma saída, sempre que nós confiemos em ela e nos entregamos a ela, porque ela o mais que quer que nós vivamos é o verdadeiro amor. Ela encontra uma forma de que nós nos sentamos incluídos dentro do seu coração, sempre. E os mensagens de Cristo são uns mensagens que buscam em nós aquilo que nós jamais pensamos que estava dentro, que jamais pensamos que podia formar parte de nós. Encontramos uma instrução como se fosse mesmo de um padre, de um padre que fala ao seu filho, de um maestro que fala ao seu discípulo. A través desse mensagem nós podemos viver como se fosse uma iniciação. Então ia se criando um clima de certeza com este livro do Cristo. E de profunda harmonia, porque o texto criava em meu interior aquela segurança que experimentamos quando entramos em contato com uma consciência que nos conhece profundamente. Então é descobrir, através dos mensagens divinos, uma vida diferente, uma existência distinta. Realmente uma revelação. Por isso esses mensagens são uma grande revelação para a humanidade. Agradecimentos. Legenda Adriana Zanotto 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 E como muitos Legenda Adriana Zanotto 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 E o Santo Sacramento Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 E do mundo inteiro, por sua dorosa paixão, em misericórdia de nós e do mundo inteiro. Padre eterno, te ofrezco o corpo e a sangue, o alma e a divinidade de teu amadíssimo Hijo, nosso Senhor Jesus Cristo, como expiación de nossas faltas e das do mundo inteiro. Sangre e água que brotaste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em ti. Por sua dorosa paixão, em misericórdia de nós e do mundo inteiro. Por sua dorosa paixão, em misericórdia de nós e do mundo inteiro. Por sua dorosa paixão, em misericórdia de nós e do mundo inteiro. Por sua dorosa paixão, em misericórdia de nós e do mundo inteiro. Padre eterno, te ofrezco o corpo e a sangue, o alma e a divinidade de teu amadíssimo Hijo, nosso Senhor Jesus Cristo, como expiación de nossas faltas e das do mundo inteiro. Sangre e água que brotaste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em ti. Mientras chega o Senhor, vamos fazer o instrumental de adoramos, assim preparamos nossos corações. Enquanto chega o Senhor, vamos fazer o instrumental de adoramos e assim preparamos nossos corações. Por sua dorosa paixão, em misericórdia de nós e do mundo inteiro. Por sua dorosa paixão, em misericórdia de nós e do mundo inteiro. Por sua dorosa paixão, em misericórdia de nós e do mundo inteiro. 150, por sua dorosa paixão, em misericórdia de nós e do mundo inteiro. Padre eterno, te ofrezco o corpo e a sangue, o alma e a divinidade de teu amadíssimo Hijo, nosso Senhor Jesus Cristo, como fonte de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Sangre e água que brotaste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em ti. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Cantando com fervor. Amém. Cristo, adoramos, Deus sagrado coração. Amém. 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 Meu amor, meu amor, que penetram no mais íntimo do ser quando se abre para conhecer minha glória. Meu amor é transformador e único. Ele deseja ingressar em todas as almas para gerar no fim dos tempos a realização do projeto de salvação. É assim que eu venho a acender o que há em suas almas e que chega a se refletir em seus corações. Porque é vontade do Todo-Poderoso que isto se cumpra para despertar a redenção da humanidade e a derrota dos inimigos. É este poderoso amor que eu ofereço para o mundo todos os dias. Dichosos serão os que ressuscitam neste dia através de meu amor. Porque é a maior cura e o maior bálsamo que eu lhes posso alegar. É este amor que ajudará a equilibrar a balança deste mundo. É este amor que ajudará a equilibrar a balança deste mundo. Enquanto as dívidas pesam na consciência do homem de superfície, eu venho a liberá-las através da fonte do meu amor. É este mesmo amor que hoje eu lhes trago o que permitiu minha ressurreição. e a possibilidade de suportar todos os martírios. E a possibilidade de suportar todos os martírios, seja qual seja, fosse qual fosse. É assim que eu os convido a ingressarem nesta vibração divina. para que suas mentes se despejem. Para que suas mentes fiquem claras. Para que seus corações se abram. Para que seus corações se abram. E as verdadeiras almas surjam. E as verdadeiras almas surjam. Para servir ao Todo-Poderoso. Para servir ao Todo-Poderoso. É este amor que hoje eu lhes trago. 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 estarão fora do meu projeto. Mas todos os dias eu os convidarei a retornar para Ele. Porque será através de suas almas e consciências. Será através de toda a humanidade que eu poderei gestar as bases do meu segundo retorno. Então, despertem. Aqueles que hoje estão adormecidos diante da luz deste poderoso amor. Este amor que hoje eu lhes trago que ainda é muito desconhecido transcende todos os obstáculos. Redime todas as faltas. Perdoa tudo o que é impossível e pode unir cada coração com a vontade de Deus, que é aquela que hoje não cumpre o mundo. venho antecipar o despertar dos novos Cristos. com uma grande onda transformadora de purificação. porque depois de que as bases terrestres são movidas porque depois que as bases terrestres são movidas e a tempestade passa. E a tempestade passa. Vuelve a brilhar o sol. Torna a brilhar o sol. O sol interior que existe em cada ser. O sol interior que existe em cada ser. Hoje recebam assim minhas correntes poderosas Hoje recebam assim minhas correntes poderosas Para que as estruturas quebrem Para que as estruturas sejam quebradas As raízes sejam arrancadas do solo E as raízes sejam arrancadas do solo Do solo da consciência E assim no horizonte De cada universo interior Possa finalmente Despuntar a luz da alma Para que se realize minha obra redentora Em todas as ovejas que hoje estou chamando por seu nome Em todas as ovejas que eu estou chamando por seu nome Terminará esta Sagrada Semana no dia de amanhã Terminará esta Sagrada Semana no dia de amanhã Em onde eu os fiz passarem Onde eu os fiz passarem Por muitos planos de consciência Por muitos planos de consciência É importante que repassem tudo o que eu lhes disse Porque o tempo do grande serviço será muito grande E os discípulos se formarão E os discípulos se formarão A medida que todas as necessidades sejam cobertas A medida que todas as necessidades sejam supridas Com isto quero dizer Amigos meus Com isto quero dizer Amigos meus Que mientras sirvan a Deus Que enquanto servirem a Deus Até o fim de seus dias Até o fim de seus dias Receberão sagrados conhecimentos Receberão sagrados conhecimentos Como estas leis que eu lhes traí Como estas leis que eu lhes trouxe Nestes últimos dias Leis novas e desconhecidas Para ampliar a consciência humana Para que ela saia do superficial E ascenda ao alto Assim como também devem ascender Todos os reinos da natureza Que formam parte desta criação perfeita Assim eu os convido Que ingressem em minha misericórdia Para que ao final deste dia Para que ao final deste dia Salgam daqui Sendo portadores de minha glória Sendo portadores de minha glória A qual expandirei por todas as naciones do mundo A qual expandirei para todas as naciones do mundo É uma alegria encontrar É uma alegria encontrar Corações Corações Que perseveram Que perseveram Em todo este grupo de almas Em todo este grupo de almas Que nestes últimos dias Que nestes últimos dias Vieram ao meu encontro Isto é sinal para Deus Isto é sinal para Deus Que todos vocês Que todos vocês Peregrinos meus Que todos vocês Peregrinos meus Viverão coisas novas Viverão coisas novas Por todos aqueles Por todos aqueles Que não as poderão viver Que não as poderão viver Nas diferentes partes do mundo Eu lhes darei a força interior Para promover minha mensagem na humanidade Se tão só confiam Em o que lhes pido Se somente confiam Naquilo que eu lhes peço Torno a repetir De aqui a seis meses Não se reconhecerão De hoje a seis meses Não se reconhecerão Porque serão impregnados Por meu amor Por uma força interior desconhecida Que moverá As estruturas de lugar Que moverá As estruturas de lugar Sacando o polvo De a humanidade Retirando o pó da humanidade Para que possa emanar O Espírito Para que possa emanar O Espírito Essência divina Essência divina Em cada um de vocês Essência divina Em cada um de vocês Sepam Que estarão fazendo isto Por toda a raça Saibam Que estarão fazendo isso Por toda a raça É assim que eu os convido A ingressar em meu apostolado Ao apostolado do coração Ao apostolado do coração A viver em seus corações Minha sagrada palavra E expressá-la Em esta vida terrenal E expressá-la Nesta vida terrestre Como um símbolo de paz E de redenção Ao mundo Como um símbolo de paz E de redenção Ao mundo Hoje novamente serão ungidos E alguns dos meus De forma especial Por que serão ungidos No dia de minha ressurreição Por que serão ungidos No dia de minha ressurreição Seus corpos internos Serão sanados Seus corpos internos Serão curados As sequelas Serão corrigidas As sequelas Serão corrigidas E as heridas Serão cicatrizadas E as feridas Serão cicatrizadas Por que serão ungidos Por que serão ungidos Que provém do Padre Del Hijo E do Espírito Santo Que provém do Pai Do Filho E do Espírito Santo Através De aqueles Que lhe imparten Em meu nome Através Daqueles Que lhes entrego Em meu nome Alegrense Compañeros Alegrense Compañeros Porque o fim De seu cativeiro Está chegando Porque o fim De seu cativeiro Está chegando E aqueles E as águas Dentro de sua barca Para conhecer Novos mundos Novos horizontes Novos horizontes E sentirem no profundo E sentirem no profundo A divina esperança A divina esperança A divina esperança A pesar de que o mundo A pesar de que o mundo Neste tempo Neste tempo Genere as guerras Gere as guerras E crê As bombas E cria As bombas Minha palavra Parcidas Por toda a terra Distribuídas Em toda a terra E em todas as línguas E em todas as línguas Levantem Seus estandartes De la paz Levantem Seus estandartes De la paz Porque mi victoria Está cerca Porque mi victoria Está próxima Los tenebrosos Serán vencidos Os trevosos Serán vencidos Su propio reino Los tragará Seu próprio reino Os tragarão Hay de aquellos Que practican As maldades Hay daqueles Que practican As maldades E las llevan Adelante Em todos Os inocentes E levam adiante Em todos Os inocentes Assim como Em todos Os reinos Menores Assim como Em todos Os reinos Menores Sejam valientes E persistam Sejam valentes Enciendan Ahora As estrellas De sus corazones As estrellas Para que el Hijo De Dios Pueda brillar Para que el Hijo Aqueles que darán Testemunho De mi retorno Porque también Darán sus vidas Para que mi plan Para que mi plan Se cumpla En la superficie Pero sepan Que no Que no los Abandonaré Mas saiban Que yo Eu no los Abandonaré Cuando se sientan Solos Cuando Sintan Se Sozinos Busquen Mi refugio Busquen O Me refugio Cuando Sientan Desesperación Cuando Sintan Desespero Chamen Por Mi Santa Paz Chamen Por Mi Santa Paz Cuando Estén En Dificultades Invoquen Invoquen Santo Nombre Invoquen O Meu Santo Nome Y Santo Nombre De Adonai La Gracia Del Padre Descenderá Sobre Los Corazones Sinceros Descerá Sobre Los Corazones Sinceros Para Que Al Final Encuentren El Portal Para Que No Final Encontren O Portal Que Los Conduzirá A La Verdad Que Os Conduzirá A Verdad E La Sabiduría E A Sabiduría No Dejen De Caminar No Dejen De Caminhar Aunque Sientan Sus Pés Presos A Ainda Que Sintan Seus Pés Presos No Dejen De Donarse Aunque Los Brazos Y Las Manos Duelan Ainda Que Os Brazos Y As Mãos Doan No Dejen De Mirar Con Esperanza No Dejen De Olhar Con Esperanza El Vasto Cosmos O Vasto Cosmos As Sabias Estrellas As Sabias Estrelas Y Los Soles Y Os Sois Que Tambien Los Contemplan Que Tambien Os Contemplan Vejan La Infinidad De Este Universo Vejan A Infinitud De Este Universo El Qual Fue Criado Por La Mão Del Todo Poderoso Vejan Las Moradas Que Los Aguardan Vejan As Moradas Que Os Aguardan E Como Sus Espíritos Y Almas Pueden Regocijar Se En La Infinidad Del Señor Poden Sentir Regocijo En Infinitud Del Señor La Materia Ya No Estará Más Presa La Materia Ya No Estará Más Presa Os Estoy Preparando Para Que Puedan Renacer Por Eso La Ola De La Purificación Viene Con Amor Desciende Del Ciel Como Una Poderosa Corrente Para Liberar Sus Viejas Vestiduras Para Liberar Suas Velhas Vestes Dejen Que El Cuerpo Sea Purificado Dejen Que O Corpo Seja Purificado Porque Así El Alma Tambien Se Santificará Porque Assim A Alma Tambien Se Santificará No Tengan Miedo De Perder Su Voluntad Chegou A Hora Companheiros Que La Entreguen En Las Manos De Su Rei Que A Entreguen Nas Mãos De Seu Rei Assim Eu Poderei Ser Em Ustedes Assim Eu Poderei Ser Em Vocês Em Perfección Divinidad E Misericórdia Em Perfección Divindade E Misericórdia E Assim Eu Poderei Estar No Mundo Que Agoniza E Assim Eu Poderei Estar No Mundo Que Agoniza Poderei Ir Em Ustedes E Em Sus Hermanos E Poderei Ir Em Vocês E Seus Irmãos Até Os Rincones Mais Lejanos Del Mundo Até Os Lugares Mais Distantes Do Mundo Para Levar A Palavra De Alivio E Esperança Para Levar A Palavra De Alivio E Esperança Deixem Que Todo Expurgue Deixem Que Tudo Se Expurgue Pois O Santo Espírito Viene En Auxilio De Los Que Lo Aceptan Vem En Auxilio Daqueles Que O Aceiten Deixem Que Tudo Se Remue De Lugar Deixem Que Tudo Se Remue De Lugar E Lhes Aseguro E Eu Lhes Aseguro Em Verdade Eu Lhes Digo Que Se Liberar Que Se Liberar De Suas Mais Viejas Raízes De Suas Mais Velhas Raízes Adonai Hable Através De Mi Boca Adonai Fala Através De Minha Boca E Expressa Sua Voluntar E Expressa Sua Vontade Para Todos Los Que Lo Escuchan En Este Mesmo Momento Para Todos Os Que O Escutam Neste Mesmo Momento Hoje Son Ungidos Por Mi Espírito Hoje São Ungidos Por Meu Espírito E Mi Divinidad Extraerá La Expiação Minha Divindade Trará A Vocês Minha Expiação Para Que Suas Almas Ressuscitem Espiritualmente Para Que Suas Almas Ressuscitem Espiritualmente Vem Vejam A Los Pies De Mi Iglesia Celestial Vejam Santa Arca Custodiada Custodiada Los Ángeles Custodiada Pelos Anjos Este É O Maior Amor Que Eu Les Puedo Entregar Dando Para Seus Corações Os Tesouros Do Céu Guardados Neste Sagrado Mistério Guardados Neste Sagrado Mistério Da Santa Arca De Deus Da Santa Arca De Deus E Finalmente Poder Chegar A Ásia E Oceania Em Um Tempo Cercano Em Um Tempo Próximo Vocês Terão A Missão De Orar E Preparar De Orarem E Prepararem A Visita De Su Maestro E Rei A Visita De Seu Mestre E Rei Nesta Parte Do Mundo Antes De Que Tudo Se Desate Antes De Que Tudo Se Desate No Se Preocupen Por Lo Que O Mundo Está Haciendo Não Se Preocupen Pelo Que O Mundo Está Fazendo O O Cupen Su Tempo Por Lo Que O Mundo No Hace O O Cupen Seu Tempo Por Aquilo Que O Mundo Não Faz Porque Entre Tão Poucos Porque Entre Tão Poucos Revelarei La Terra Prometida Revelarei A Terra Prometida Está Próxima Está Próxima En Este Dia De Glória E Aleluia Que Nuestro Padre Que Nosso Pai Se Exaltado Se Exaltado Por Su Infinita E Divina Misericórdia Por Su Infinita E Divina Misericórdia Que Suas Vozes Cantem Que Suas Vozes Cantem E Que Que Assim Que Assim Seja Nosso Senhor Está Pedindo Cântico Aleluia Nosso Senhor Pede O Cântico Aleluia Nos Ponemos de Pia Nos Colocamos De Pé Teu Coração E Me Derramar Aos Teus Pé Mas Pé Eu Quero Estar Senhor E Te Adorar Com Tudo Que Eu Sou E Te Render Glória Aleluia 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 Quando Lutas Virem Me Derrubar Firmado Em Ti Eu Estarei Pois Tu És O Meu Refúgio Ó Deus E Não Importa Onde Estiver No Vale Ou No Monte Adorarei A Ti Eu Canto Glória E Aleluia Aleluia Vamos A Encender Nuestras Velas Nossas Velas Senhor Eu Preciso Do Teu Olhar Ouvir As Batidas Do Teu Coração Me Escondendo Os Teus Braços Ó Pai Toda Minha Alma Deseja Ti Junto Aos Anjos Eu Cantarei Tu És Sano E Saldano Aleluia 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 Aleluia, aleluia. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou, e te render glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Minha alma deseja-te, junto aos anjos eu cantarei o exalço e exaltado. Aleluia! 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 Aleluia enfermos que foram escogidos para essa tarea a pedido de nosso Senhor vamos ungir agora os 100 que estão inscritos para a unção e depois do intervalo faremos a unção dos enfermos com os 24 irmãos inscritos vamos seguir cantando para o teu coração e me derramar aos teus mais lento eu quero estar Senhor e te adorar com tudo que eu sou e te render glória e aleluia 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 quando mudas e irei me derrubar firmado em ti eu estarei pois tu és o meu refúgio ó Deus e não importa o que estiver no vale ou no monte te adorarei a ti eu canto glória e aleluia 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 nos teus braços ó Pai toda minha alma deseja a ti junto aos anjos eu cantarei em descanso e exaltando aleluia 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 Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei. Adiantando glória e aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Aleluia. Aleluia, aleluia. Vamos fazer um pequeno intervalo para fazer em seguida a unção dos enfermos. E depois desse sacramento, finalizaremos a transmissão de hoje. Retornamos em seguida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Amém. 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 Cristo eres tú, la verdad que me llevo a libertar, el camino que me llevo a encontrar tu hermosa paz. Amém. 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 Este dia de bênçãos e de glória onde nossos espíritos foram ressuscitados pelo amor de Cristo damos por finalizada esta transmissão e amanhã às 15 horas com mais glória, mais alegria e mais luz encerraremos este encontro semanal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Encerraremos esta semana com o nosso Senhor Jesus Cristo. Graças, Senhor, por quanto nos dás. Graças, Senhor, por quanto nos dás. Almas que despertam, corações que se acendem, uma grande rede de luz permeia o planeta. Oração, devoção, música, alegria, paz. Peregrinação pela paz. Acompanhe os mensageiros divinos nessa sagrada missão. Veja a programação para o mês de abril no Centro Mariano de Figueira, Minas Gerais, Brasil. Dias 5 e 6, Maratona da Divina Misericórdia. Retransmissão das mensagens da Maratona de Março. De 8 a 16 de abril, Sagrada Semana. Oito dias de instruções e bênçãos com Cristo Jesus. Dia 19, Encontros com o Castíssimo Coração de São José. 21, O Sagrado Chamado. Um Encontro com Cristo Jesus. 23, Música para a Cura e Elevação da Humanidade. Dia 24, Vigília de Oração pela Paz nas Nações. 25 de abril, Aparição da Virgem Maria na Casa dos Filhos de Maria, Nossa Senhora dos Pobres, em Carmo da Cachoeira. Todos os encontros têm entrada livre e gratuita e são possíveis graças a doações voluntárias. Para mais informações, acesse www.divinamadre.org Acompanhe os eventos ao vivo. Visite nosso Web TV www.misericordiamariatv.org Campanha pela Paz. Uma missão divina. Um só coração. PEREGRINAÇÃO PELA PAZ EUROPA Maio e Junho de 2017 Ajude a Virgem Maria a realizar seus planos de paz. Nos últimos anos, a peregrinação pela paz tem percorrido o planeta, levando a instrução e o amor dos mensageiros divinos a cada coração, difundindo o poder da oração e da música para a construção de um mundo melhor. Essa jornada prossegue e a Virgem Santíssima anunciou que neste ano necessita estar novamente com seus filhos na Europa. Seguindo suas indicações, a peregrinação terá início em Portugal, nas cidades de Porto, Dornis e Lisboa. Depois, seguirá para Atenas, na Grécia, Roma, na Itália, e Madrid, Ávila e Barcelona, na Espanha. Ela nos diz... Em maio, reconsagrarei a Europa ao meu Imaculado Coração e estenderei esta consagração até a Rússia. Eu os convido a estarem comigo, queridos filhos, na concretização desta sagrada peregrinação pela paz. Confio em que vocês, filhos meus do mundo, darão novamente este passo de ajudar a sua Mãe Celestial para que as portas da graça não somente se sigam abrindo aqui, neste lugar, não somente continuem se abrindo neste lugar, mas também no mundo inteiro, e desta vez na Europa. Assim eu lhes demonstro, queridos filhos, que uma sagrada tarefa está pensada por Deus neste importante centenário em que Fátima reabrirá suas portas para que sua Mãe Celestial descenda assim como foi no 13 de maio passado. Nessa nova etapa da Campanha pela Paz, a Mãe Divina realizará tarefas importantes no continente europeu, em continuidade à sua missão de paz no mundo. Para isso, necessita da união e colaboração de todos os seus filhos. Todos os encontros da Campanha pela Paz têm entrada livre e gratuita e são possíveis graças a doações voluntárias. Para que esta importante aspiração da Virgem Maria se realize, contamos com seu apoio. Para saber mais, visite www.divinamadre.org Acompanhe ao vivo todos os eventos. Acesse www.misericordiamariatv.org Campanha pela Paz Uma missão divina Um só coração A gente é muito importante A gente é muito importante e vamos ver ela principalmente com Jesus Para que essa isso A gente é muito importante Obrigado.